Boa tarde pessoal, boa noite para quem está assistindo a noite, esse é mais um conteúdo da gente para mostrar como é que está o nosso Cristo Redentor, afinal hoje é quinta-feira santa, dia 7 de abril e anualmente tem os teatros a céu aberto, a paixão de Cristo e a gente vamos subir lá, vamos dar uma olhada, vou convidar vocês para subir com a gente e ver como é que está os preparativos, ok? Vamos seguir. Pronto, a partir de agora a gente já está chegando na subida principal e prepare as pernas, porque para chegar lá em cima tem que estar com fôlego e lembrando, para você que vai ver a paixão de Cristo logo mais à noite, se agasalhe porque é frio, lá em cima a noite é frio, vá de luva, vá de casaco e se agasalhe. Vamos subindo aqui, essa é a primeira ladeira, essa aqui é o test drive, se você for bom de perna, passou aqui, está de boa, se você não for bom de perna, por aqui você fica, viu? Mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo essa motozinha aí que está, solta uma fumacinha e vamos chegar lá em cima para a gente ver como é que está os preparativos para logo mais à noite, tem a ensinação de paixão de Cristo, hoje, amanhã e sábado. Você que é de fora, quer visitar aqui, lembrando o seguinte, que a partir das 6 horas da noite já não sobe transporte, você tem que subir na canela, como diz o outro e chegar lá em cima com o seu esforço. Estamos passando pela Santa, mas a gente não vai parar aqui, vamos prosseguir para a gente chegar lá em cima e mostrar para vocês os preparativos, ok? Vamos que vamos! Música Música Enfim chegamos, você vê aí que o pessoal já estão armando as barracas, né? O início da armação das barracas e a gente vai ver como é que estão os palcos, né? Vamos entrar aqui, passar aqui essa turma de barracas, tem pouquinho agora, mas isso aí vai estar cheio, né? Isso preenche. Vamos dar uma estacionada aqui e vamos para os palcos, só eles aí, os palcos das encenações da paixão de Cristo, né? Anualmente tem esse teatro a céu aberto, são três dias, quinta, sexta, sábado, acredito que domingo também tenha uma encenação, né? E aí, a gente vai começar a ver imagens aéreas aqui, na realidade essas imagens aí já são aéreas, são imagens do drone, né? O companheiro de sempre está aqui comigo e são imagens aéreas que a gente vai deixar para vocês. E continue aí, fui! Música 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 Música